E a gente está na linha com a delegada Maria do Socorro, que está acompanhando as investigações. Delegada, a senhora me ouve? Pois não. Então, como é que foi ontem o depoimento do motorista da carreta, que é considerado causador desse acidente, né? É, infelizmente, a atitude irresponsável do motorista da carreta, o Márcio Clênio, machado de 55 anos, ele vinha em alta velocidade, passou para a pista de rolamento em que estava o ônibus com os passageiros que vinham do Mato Grosso e causou essa tragédia que foi 34 vítimas. Infelizmente, é... Mas ele disse o que, delegada? O que é que ele justificou para ele estar em alta velocidade, entrar na contramão? É como diz, ele nega que tenha causado isso. Ele diz que quem foi para a pista dele foi o motorista do ônibus, o que é mentira. Ele está mentindo, ele é muito frio. Ele não mostrou em nenhum momento arrependimento por ser o causador de 34 mortes, entendeu? Ele diz que o ônibus é que invadiu. É lógico, o motorista do ônibus morreu, é muito fácil para ele jogar a culpa no motorista do ônibus. Mas eu ouvi o outro motorista do caminhão baú que é testemunho ocular de que ele invadiu a pista do ônibus, entendeu? E causou esse acidente estúpido. O impacto, pelo impacto, o ônibus vinha subindo uma ladeira. O caminhão baú também vinha em velocidades reduzidas, ele descendo, vinha em alta velocidade e na sua contramão. E foi o grande causador disso. E agora ele vai ser indiciado por homicídio com a intenção de matar? É, é aquela coisa, o dólar eventual. Dólar eventual. É, ele, em homicídio doloso, a previsibilidade do dólar eventual. Porque é o seguinte, a conduta errada dele, que começa desde quando ele está em alta velocidade. Um veículo com a carga pesada, que era uma carga de gesso, entendeu? E fora que ele sai da sua pista de rolamento e vai para a outra pista. Em razão do quê? De que estava com alta velocidade e também com a carga pesada. E aí, choca, assim, com o ônibus e com esse caminhão baú, causando esse... Então, ele previu isso. O que é que é isso? O dólar eventual, ele assumiu, com a conduta errada dele, ele assumiu o risco de produzir o resultado, que foi o resultado morte. É, de matar 34 pessoas. E agora, delegada, com esses indícios, ele fica preso ou ele continua em liberdade? Olha, ele vai responder... Na verdade, ele vai responder o processo em liberdade. Agora, eu, dentro de 15 dias, eu estou concluindo esse inquérito. E vou requerer, no meu relatório, a prisão preventiva dele. Aí fica a critério do Ministério Público e do Poder Judiciário. Ô, delegada Pimenta falando, tem um prazo para a conclusão desse inquérito? Tem, tem 30 dias, até o dia 3 de janeiro. Até o dia 3 de janeiro, tá? Muito obrigado, viu, delegada, pelas informações. E a gente vai estar acompanhando de perto, agradecer aí a participação ao vivo aqui, hoje em dia, da delegada, falando mais detalhes aí desse terrível acidente, dessa tragédia aí. Obrigada.